Olá, criançada! Sou professora Isabel. E aí, preparados e animados para mais uma aula hoje? Hum, vem comigo aqui. Mas antes, vou fazer uma breve descrição. Bom, eu sou uma mulher branca, cabelos curtos, loura e ó, olhos castanhos, de batom vermelho sempre. E ó, um sorriso no rosto. Estou vestida com uma blusa preta e uma calça jeans. E eu estou aqui, ó, no cenário da Multirio. Eu adoro trabalhar e lembra muito uma sala de aula. Aí, ó, eu fico bem à vontade, né? Porque eu sou professora e adoro uma sala de aula. Vamos começar a nossa aula de hoje? Crianças, vocês já observaram a mudança de temperatura durante, assim, os dias, não é? Às vezes a gente acorda e está mais frio, né? Às vezes a gente acorda e está mais quente. Ou então, às vezes, a gente vai para um lugar e diz, nossa, esse lugar aqui é mais quente. Ou então, vai para um outro lugar. Ai, esse aqui é mais frio. Mas por que, gente, não é? Bom, a nossa aula, a gente vai falar sobre isso. Porque a gente precisa se vestir de acordo com a temperatura, não é? Senão a gente vai ficar com muito calor ou com muito frio, dependendo da roupa que a gente vai vestir. Bom, a nossa aula será sobre roda, DJ. Que roupa eu uso hoje? Voltou para mim? Bom, eu vou sair rapidinho, me vestir. E aí vocês vão dizer, não é? Que roupa, a roupa que eu estou usando, ela é apropriada para quando está quente, né? A temperatura mais quente ou quando está mais frio, tá bom? Eu vou me vestir rapidinho e eu já volto. Ó, me espera aí, não sai daí não, ó. Já vou, hein? E aí, gostaram do figurino? Bom, esse tipo de roupa que eu estou usando aqui, eu estou com um gorrinho aqui vermelho, não é? Um cachecol, uma blusa aqui, ó, de manga comprida. Bom, é para o dia o quê? Mais quente ou mais frio? Esse figurino que eu estou, hã? Eu escutei aqui, alguém falou, ó, frio, ó. Parabéns, então esse tipo de roupa aqui, eu uso quando o dia está mais frio. Agora eu vou preparar um outro figurino para vocês. Vou me arrumar rapidinho. Sai daí não, me aguarde, hein, que eu já volto. E aqui, esse look aqui que eu estou, ó, este figurino, é mais apropriado para dias o quê, hã? Frios ou quentes? Pensem aí, estou com uma canga aqui, ó, chapéu, óculos de sol, e um lequezinho porque está muito calor, hein? Para os dias, aí eu escutei, quentes, isso aí é uma roupa diferente, não é? Da primeira que eu estava vestindo aqui, que tinha o gorrinho, né? Que tinha o casaco, o cachecol, porque a temperatura aumentou. E aí, ó, eu preciso usar um figurino mais leve, não é? Que não me deixe com tanto calor. Bom, eu agora vou sair um pouquinho, porque precisa voltar a professora Isabel. Bem que eu queria ir para a praia agora, mas não dá não. Já volto, tá? De novo. Voltou a professora Isabel. Mais séria. Bom, crianças, vocês observaram que eu utilizei dois figurinos, não foi? Um para dias mais frios e outro para dias mais quentes. Vocês sabiam que dentro do nosso estado, do nosso Rio de Janeiro, existem essas variações de temperatura? Pois é, tem lugares, né, regiões, às vezes mais frias do que outras. Incrível, né? E isso dentro do estado do Rio de Janeiro. Que riqueza, não é, que a gente tem. Vamos conhecer o mapa do Rio de Janeiro? Coloque na tela. Tá aí o mapa do Rio de Janeiro. Bom, vocês estão vendo aí, né, essas regiões aí, coloridas. Mas a gente vai focar em duas regiões, tá bom? Que vai ser da nossa aula hoje. Bom, a região é verde, onde está tudo verde aí, ó. Que a gente vai falar sobre a região serrana, como é a temperatura lá. E depois, ó, tem a legenda aí, ó, laranja, na cor laranja. Que a gente vai falar da região dos lagos. Ou seja, né, tem a parte aí da... Que eles também incluem Niterói. E a região aí da Baixada Litorânea. Tá bom? Bom, vocês viram, né, o nosso mapa do Rio de Janeiro. E eu expliquei pra vocês que existe variação de temperatura dentro do próprio, né, estado do Rio de Janeiro. Eu falei da região serrana, não é? Região serrana lembra serra. Vocês conhecem a serra, né, de Petrópolis, um lugar chamado Petrópolis? Pois é, quando a gente vai pra Petrópolis, a gente percebe logo a mudança de temperatura. É mais fresco, fica mais frio, né? E é mais alto que a gente vai subindo a serra. E aí, ó, a gente vai sentindo aquele friozinho, não é? Devido aí, essa mudança aí, nessa variação aí da temperatura. Coloca no slide aí, gente, Petrópolis. Olha aí, a região serrana Petrópolis. Vocês sabiam, vocês estão vendo a placa aí, ó? Serra Verde Imperial, Petrópolis, a um quilômetro aí. Por que Imperial? Vocês sabiam que Dom Pedro II adorava Petrópolis? Pois é, ele achava ali, ó, a temperatura mais amena, mais fresquinha. E também uma região muito bonita, com uma natureza maravilhosa. E essa construção aí ao lado é o Quitandinha. Gente, é muito bonito e muito grande também. Uma curiosidade, vocês sabiam que esse lago aí que está na frente aí do Quitandinha tem o formato do mapa do Brasil. Legal, né? Curiosidades aí, ó, pra vocês. Bom, quando a gente está na região serrana, que é mais fria, assim, né? A gente tem vontade, né? De comer coisas assim, mais quentes, não é? Que é pra ajudar a gente a se aquecer um pouco do frio. Bom, quando eu estou, quando eu vou pra Petrópolis, né? Eu tenho vontade, sabe de quê? Hum, quando eu chego lá, gente, ai, eu adoro o Caputino. Gente, hum, quentinha, é muito bom. Bom, também, quando eu vou pra região de Petrópolis, eu chego lá, ó. Tá vendo isso aqui, ó? É uma sopa e parece uma sopa de tomate, ó. Eu já experimentei e é muito bom. No frio, com uma sopa quentinha, ah, que delícia. E tem outra coisa também, ó, que eu gosto muito quando eu vou na região de Petrópolis. Tomar uma xícara de chocolate quente. Ah, como aquece o corpo da gente. E rimou. Show, não é? Bom, e na outra região que eu falei, né, quando eu mostrei o mapa pra vocês, que é a região ali, a litorânea, é a região dos lagos, é que o pessoal gosta muito de passear. Hum, vamos conhecer? Coloca na tela aí. Olha aí a região dos lagos. Ah, eu coloquei Cabo Frio, que de frio não tem nada, né, gente? Que é quente pra caramba. Bom, vocês estão vendo aí a parte aí, ó, tem a praia. Hum, que delícia, né, o calor. Aí é uma região mais quente. Engraçado, vocês estão observando? Mostrei a região serrana, que tem, assim, um clima, né, mais ameno, mais fresco, né, uma temperatura mais baixa. E a região dos lagos aí, que é mais quente. E, ó, muito legal quando a gente sabe que é dentro do Rio de Janeiro isso tudo, não é? Bom, quando eu estou na região dos lagos, eu tenho vontade de comer mais o quê? Beber o quê? Hã? Bom, se é uma região quente, quando está muito quente, a gente dá vontade de tomar o quê? Várias vezes aqui picolé, não é? Um suco bem geladinho, não é? Então, quando eu vou para Cabo Frio, né, que lá é quente, eu gosto de tomar, sabe muito o quê? Ó, ó, sorvete. Ah, hum, porque assim eu vou me refrescar. E esse sorvete aqui parece delicioso, não é? E depois também, outra coisa que eu gosto muito quando está muito quente, ó, sabe o que é isso aqui? Milk shake. Hum, quem é que gosta de milk shake aí? Acho que todo mundo gosta de milk shake, né? Aqui tem o milk shake de morango e de chocolate. Eu gosto dos dois, tá bom? Então, quando eu estou na região dos lagos, que tem a temperatura mais alta, mais quente, eu gosto o quê? Se tomar um sorvete, um algo mais gelado, né? Que aí eu posso me refrescar. Vocês viram a variação de temperatura dessas regiões? Sabe por que acontecem essas variações de temperatura? Existem alguns fatores, como a altitude, no caso a Serra de Petrópolis, né? Quando a gente sobe assim, não é? Ela é mais alta. Bom, também tem a vegetação. Vocês perceberam que na Serra, né? Tem uma mata, assim, muito mais densa, muito mais árvores, não é? Já na região litorânea, já não é assim, né? E nem alta, né? Nem alta que nem a Serra de Petrópolis. E o relevo também. Existe uma série de fatores aí, ó, que influenciam nesta mudança de temperatura, que vocês vão conhecer com mais detalhes, um pouquinho lá na frente. Bom, agora eu quero ver se vocês entenderam direitinho qual a roupa que eu coloco, dependendo aí da temperatura. Vocês hoje vão conhecer dois amiguinhos, tá bom? Que eu vou buscar eles, vou buscar, vou colocar aqui para vocês conhecerem os nossos amiguinhos. Eu já volto, ó, de novo. Tá aí os nossos amiguinhos, gente. Aqui, ó, a Dandara e o Carlos, que estão no material do Rio Educa. Pois é, eles estão aqui, ó, com uma dúvida que eles não sabem, não sabem que tipo de roupa que eles têm que levar. Hum, o Carlos, ele vai para a região serrana. Lembra Petrópolis, que é mais frio lá, né? A temperatura lá é um pouco mais baixa. E a Dandara me falou que ela vai para a região de Torane, a região dos lagos. E lá a temperatura, ela é mais alta, é mais quente. Eu vou apresentar aqui as roupinhas, não é? Que eles vão levar. E aí vocês vão me dizer, Ah, é a Dandara, ah, é o Carlos que precisa levar, tá bom? Lembrando, o Carlos vai para a região serrana, Petrópolis. E a Dandara vai para a região dos lagos, que é Cabo Frio, tá bom? Vamos lá. Primeira roupinha. Nossa, que vestido lindo. Pena que não dá início, senão eu ia pedir emprestado. Bom, aqui é um vestido bem fresquinho, não é? De alcinha. Quem vai levar? Ah, Dandara, que vai para um lugar mais quente. Muito bom. Outro. E uma calça aqui. Bom, quem é que vai para a Petrópolis, que é mais frio? O Carlos. Então, o Carlos vai levar essa calça aqui, ó. Mais um. Hum, essa camiseta aqui. Bem fresquinho, não é? Então, quem vai levar? Oi? Dandara? É, porque a Dandara vai para um lugar mais quente. Parabéns, hein? Vocês estão prestando bastante atenção. Outro. Aham! Nossa, adorei esse casaco, hein? Bonito. Aqui, esse casaco. Quem vai levar? O Carlos ou a Dandara? Oi? Ah, o Carlos, né? Porque vai para Petrópolis, né? Que é uma região mais fria, né? Aí. Aprenderam direitinho, hein? Mais aqui. Hum, que short lindo. Você tem bom gosto, hein? Olha. Esse shortinho aqui, quem vai levar? Oi? Dandara, né? Que Dandara vai para um lugar mais quente. Tudo separado aqui. Ah, faltou um aqui, ó. Essa toquinha aqui. Quem vai? Quem vai levar? Carlos, que vai para Petrópolis, que é o lugar mais frio. Pode até colocar nele. Ele vai ficar bonitinho aqui, ó. Ai, ficou lindo. Bom, a gente não pode esquecer do principal. Peraí. Professora, o que é isso? Não é roupa. Pois é, não é roupa. Mas, olha, crianças, independente, tá? De estar quente ou de estar frio, né? A temperatura. É importante que a gente beba água. Sempre, todos os dias. O nosso corpo precisa disso, tá bom? Então, essa aqui vai para Dandara. E esse aqui, ó, vai para o Carlos. Bacana, né? Bom, e aí? Gostaram de aprender sobre essa diferença de temperatura? Vamos ver o nosso desafio. Nosso desafio de hoje. Que roupa eu uso hoje? Desenho dois tipos de roupas e dois tipos de alimentos que utilizamos, mas nos dias, olha, nos dias frios. Facinho, né, gente? Esse desafio aí. E aí, gostaram de aprender sobre essa variação de temperatura? E dentro do nosso estado do Rio de Janeiro, podemos encontrar regiões mais quentes ou regiões mais frias. Muito bacana, né, gente? Aprender é tudo de bom. E o Reeduca tá aí para ajudar você. Então, se liga e não deixe de assistir a nossas aulas por aqui. Sabe o que o pessoal deixou aqui para mim? Uma xícara de chocolate quente, que eu adoro. Eu acho que eu vou beber esse chocolate quente aqui. Um beijo, ó. E até a próxima. Tchau, gente, ó. Obrigada, tá, galera? Ai, que delícia.